Ai minha nossa Opa Cara, que cheiro forte de tabaco aqui, pessoal Ai minha nossa Cara, que cheiro forte de tabaco aqui, pessoal E olha como é que tá se abrindo isso aqui Cara, não é fácil fazer uma filmagem nesse lugar, pessoal Dá uma olhada Pra vir tudo abaixo aqui, não é legal, cara Eu peço licença aqui do local Ai minha nossa Cara, que que é isso Existe algo aqui? Então apareça aqui pra mim, eu peço Escuta Cara, olha isso, mano Cara, olha isso Oi 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 A CIDADE NO BRASIL Memória Sobrenatural Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, lugar hiper mega pancada Eu gostaria muito de te deixar bem aqui, frisado vocês, que eu tenho uma autorização de estar gravando aqui nesse local Agradeço ao proprietário por ter autorizado aqui, certo? Ele só não quer que grava a casa ao lado ali, tá pessoal? Então eu vou evitar o máximo possível estar gravando aquela casa ao lado Certo? E é isso, está fazendo a filmagem aqui no local, certo? E espero conseguir algo para vocês Existe uma via aqui ao lado, certo? A casa aqui é pancada Para quem lembra, é antigo no canal, certo pessoal? O lugar aqui é pancada, muitas manifestações já aconteceram Onde há muito tempo atrás, aqui eram dois irmãos, correto? Um veio a falecer do coração Ele até assistia as gravações que eu fazia aqui, certo? E ficou o outro irmão, aonde? E eu tive uma conversa com ele há um tempo atrás também, sobre isso, sobre as gravações, certo? E ele deixou estar gravando aqui no local, só não quer que eu grave a casa ao lado ali, ok pessoal? E é isso, vou estar fazendo uma filmagem aqui, espero conseguir algo para vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Explicar para vocês uma coisinha aqui, pessoal, antes de continuar Espera aí Porque é aquilo, né? Eu vejo os comentários, então eu preciso dar uma explicação Quero explicar para vocês o seguinte, para quem ainda não entendeu, pessoal Porque teve uma crítica aí sobre lanterna Para quem ainda não entendeu o que acontece Eu uso essa lanterna de peito e uma lanterna de testa Para fazer a filmagem quando está dentro do local, certo? Porque é o suficiente para essa câmera Até mesmo que se eu usar essa outra lanterna aqui Se eu usar essa outra lanterna aqui, pessoal Essa outra lanterna é para o lugar aberto Onde ela tem uma força muito maior Se eu usar essa lanterna aqui dentro do local, certo? Vai ficar fazendo aqueles... Reluzindo, 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 reluzindo Quando é bem aberto, não Mas quando é um lugar menor, ela vai ficar reluzindo na parede ou o que seja Certo? Está aí a explicação, porque algumas pessoas vieram falar Por que eu uso essa outra lanterna aqui de peito para gravar Sendo que ela deixa isso aqui e aquilo lá Olha, é o seguinte Essa é a filmagem que eu faço e é o jeito que eu gravo Ok? É isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Aliás, pessoal, vou ser sincero para vocês, tá? Eu estou usando para gravar câmeras GoPro, correto? Essa que eu estou usando aqui é uma 9 E eu uso uma 11 também, tá? Eu tenho a Aeroblack 11 e a Aeroblack 9, ok? Então eu não sei mais o que eu faço Porque quando eu usava a minha câmera antiga Quando eu enfiava zoom até na lua O pessoal reclamava de qualidade Agora que eu tenho uma Aeroblack 9 e uma 11 Estão reclamando ainda Eu não sei do que estão reclamando Mas enfim, vamos lá Primeiro eu vou mostrar aqui Evitando mostrar a casa Ao lado, certo? Segui aqui O que ele me pediu E eu respeito E mostrando aqui o local Eu tenho que dar uma olhadinha para o chão Porque chegar assim não é legal, não Não, 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 não Existe uma mata Logo ali embaixo Onde eu já Opa, algo voou aqui É louco É caixa de abelha ou algo do tipo Passou triscando aqui Mesmo assim dá umas reluzidas É muita luz pra essa câmera Mas eu tô pro lado de fora Aqui, certo? Ué, 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 ué Tá mexendo aqui Estranho, cara Mas eu não tive nenhum sentimento aqui, hein, pessoal É obscuro aqui, hein É, eu não vou entrar Mas eu só vou ficar aqui debaixo agora Olhar sempre nesses lugares, tá, pessoal Porque, cara, vai ter uma jararaca ou cascavel aqui, ó Nesses cantinhos aqui, ó Opa Você deve estar escutando carros passando aí, como eu falei, tem uma via ali, certo? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Opa! Cara, vocês viram mexendo aqui, cara! Vocês viram isso aqui mexendo, cara! Cara, espero que a câmera tenha pego, cara, impressionante, aqui ao lado! Opa! Tava ao lado, tava ao lado, tava ao lado! Tá aqui presente, tá aqui presente, cara! Tá aqui presente, olha isso aqui, ó! Olha o jeito que eu tô enrugado! Olha o jeito que eu tô enrugado! Opa! 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 Vocês viram isso aqui? Vocês viram isso, pessoal! Cara, vocês viram isso aqui, cara! É impressionante ou não é, pessoal? Opa! 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 Olha, nossa! Opa! Cara, vocês viram mexendo aqui, cara! Vocês viram isso aqui mexendo, cara! Cara, espero que a câmera tenha pego! Cara, impressionante, aqui ao lado! Tá volado, tá volado, tá volado! Tá aqui presente, tá aqui presente, cara! Tá aqui presente, olha isso aqui! Olha o jeito que eu tô enrugado! Olha o jeito que eu tô enrugado! Olha isso! Olha aqui, ó! Olha o couro do meu braço enrugado, cara! As canelas estão estufando, coutura, cara! Olha! Eu tô vendo pra todo lado aqui, pessoal! Toma, nossa! Cara, você vira isso! Cê é louco! Tô finalizando o vídeo aqui, pessoal! Cê é louco! É isso! Cabeça doendo bastante, cara! Não é fácil, hein? Não é fácil! Não é fácil! Cê é louco! É isso! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! Cê é louco! 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 Cê é louco!